Olá, bem-vindos à comida colorida. A receita que trago hoje vem mesmo, mesmo a calhar pelo dia que se aproxima. O dia de reis está mesmo a bater à porta, por isso nada melhor que uma receita para celebrar este dia. Tenho a minha receita do bolo rei sem glúten, que podem consultar no card que vai passar aqui. Basta clicarem para ver, mas hoje trago uma receita minha mais para os lados da França, a famosa galete dos reis. Tenho aqui a minha galete com uma massa folhada sem glúten, absolutamente deliciosa, incrível. O recheio é feito com amêndoa e adoçado com tâmaras e fica muito, muito delicioso, diferente, mas incrível. Eu acho que vocês já querem saber como é que eu faço esta minha galete dos reis com esta massa folhada absolutamente extraordinária, que dá um resultado espetacular. Eu acho que vocês já querem saber como é que eu faço a minha galete dos reis. Então vamos à receita! Música 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 Música